Vem com a gente conhecer as soluções que esse Canto Closet oferece para deixar seu quarto super funcional. A gente já começa destacando o principal diferencial, que são essas dobradiças que oferecem um ângulo de abertura da porta de 135 graus. Elas possuem um ângulo de abertura muito maior do que as dobradiças convencionais. Assim você tem acesso a todo o interior do roupeiro sem apertos ou perrengues. E olha como é espaçoso esse interno. Só nesse módulo você tem calceiro na parte de baixo, um cabideiro bem amplo na parte de cima, várias prateleiras para acomodar roupas ou outros itens maiores e ainda três gavetas desse lado com corrediças telescópicas. Ah, sem falar na luz de LED que acende automaticamente ao abrir as portas. Gostou das vantagens desse Canto Closet? Conta pra gente nos comentários!